Pisa pro super-herói, que ainda mostra pesadão Só neto sul, só tem vilão, então tranquilidade Na moral é talibana, tá em choque meu parceiro Oi, viga pro Batman, hoje eu tô na Nitronite Mas é pior do que o Pinheiro, agora até especialmente Oi, coque, colomão, vale, se liga DJ, se liga Sanditão Pega a primeira vez, escuta esse reforço Oi, vacilou, mas pega tu, se vinha advogada, mas pega ele É o estado de São Paulo, na gremia do cabelo verde 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 Presta atenção no que eu te falo Eu mando a consequência O meu mano Pedrinho Manda tchau pra concorrência Aí, mané Respeito, moço Manda tchau pra concorrência